Bom dia, hoje é quinta-feira, tô chegando o final de semana Vou tomar café, tô tomando café, as crianças também A gente tá comendo um bolinho Sobrou quase nada do bolo que eu fiz ontem, ó Sobrou só um pedacinho E hoje tá um dia perfeito pra dormir Perfeito, até amanhã tava aquele ventinho assim, ó Aquela chuvinha, aquele friozinho, gente Ótimo pra dormir Vontade de ficar dormindo até duas horas da tarde Ótimo Saber que lá na minha cama eu tava lá dormindo E o Gabriel só ficava me acordando Quando eu tava dormindo o Gabriel ficava me acordando Só que eu queria dormir e o Gabriel continua E parece que ele não escutou falar Mas o Gabriel falou assim É pra deixar os outros quietos O Gabriel tem a mim e a gente queria acordar A ponte, ela falou Só pra eu poder dormir Eu fiz um tecinho do povo Com uma... Essa aqui é uma rechinha Não vai ter aqui Não fala não Essa aqui... Essas são as novens que são assim no choco do povo Essas aqui são as comidas que caem do céu Que essa aqui é um choco O que que tá escrito ali Tem também um tipo de pulseira mais barata Que é uns 25 reais Coisa da Rafa quando ela era menorzinha aquilo ali Gente, eu tô na minha terceira xícara do café Acho que eu não vou sair do café Da mesa do café tão cedo Eu tô tomando café já vai fazer meia hora Tô aqui parada Olhando no celular Tomando café Comendo bolo Bem sossegada Como se eu não tivesse nada pra fazer na minha vida Tô cheia de mentira Tô cheia de coisa pra fazer Mas... Ai, eu não sei Hoje o dia tá meio estranho Tá meio esquisito Até comentaram aqui Que eu tava com cara meio desanimada Assim, meio cansada E eu não vou mentir pra vocês Eu não gosto de ficar reclamando Eu não vou ficar reclamando Eu sou muito grata a Deus pela minha casa Pela minha família Sabe? Pela minha vida Pela minha saúde Nossa, eu sou muito, muito grata a Deus E eu me sinto uma ingrata Por eu me sentir assim Como eu me sinto Nesses... Nesses... Nesse tempo Eu tô tomando a medicação E isso tem me ajudado bastante Tenho me dedicado a Deus Também tenho orado muito, muito Tenho buscado muito a Deus Mas assim, eu sei que vocês percebem, né? Como uma inscrita aqui percebeu Eu sei que vocês percebem Que eu não tô assim 100%, né? Tem uma época, gente Do meu ano Da minha vida Que eu... Não fico bem Geralmente é No meu aniversário No aniversário do Natan E... No aniversário de morte dele São épocas que... Que eu não fico legal Dizer pra mim mesmo Não, tá tudo bem Não tá acontecendo nada bem Mas... O meu organismo não diz Meu organismo diz o contrário Mas eu sei que vocês entendem, né? Eu sei que é até chato, né? A gente faz vídeo e... Dá pra perceber que a gente não tá muito animada E... Ela tenta até fingir Ah, tá animada Não tô animada Só que, gente É uma coisa que vai passar Mas chegando o final do ano Eu já vou começando a ficar animada Eu não gostaria de estar assim Mas eu tô Aniversário da morte do Natan Em outubro Dia 8 de outubro E foi aniversário dele Dia 28 de agosto Então... Acho que de agosto a outubro É a pior fase, assim, né? E eu não sei muito o que falar Eu me sinto culpada Por me sentir assim Um sentimento de culpa Muito grande Tô lendo os comentários, tá? A Penha Ferraz falou assim Assim, como estão os preços Aonde você mora aqui em Goiás Estão absurdos O pacote de arroz tá 30 reais Aqui também tá um absurdo Um absurdo Tinha um mercado aqui em Joinville Que o pacote de arroz Tava 40 reais Então... Pensa no absurdo É muito caro as coisas E... Mas espero que melhorem O salário aumente, né? Porque tá difícil Aí na Lorentz falou Se eu também tenho muita dificuldade De ler com barulho Me perco com muita facilidade Eu também Me perco, tipo... Com muita facilidade É muito difícil me concentrar Se tem algum... Algum barulho, assim Tem que colocar uns fones de ouvido Uns tapa-buraco, assim A Beatriz Santos ficou com uma dúvida Ela pensou Sei que você não come carne Como sabe se a carne ficou temperada E com a quantidade de sal ideal? Pelo cheiro Beatriz, é pelo cheiro Eu sinto o cheiro Pelo cheiro eu sei se a carne tá temperada Agora assim, ó Na questão do sal Não dá pra sentir se a carne tá salgada pelo cheiro Ou se tá faltando sal pelo cheiro É só se tá temperada mesmo Na questão do sal Eu vou pela quantidade Que eu sei que é o ideal, assim, né? Eu coloco, assim, o sal Mais ou menos Como eu sei que... Que o pessoal aqui em casa gosta, né? Então... Eu já me acostumei a fazer carne, assim Não provo Renata Gianara falou Quando o marido pega pra fazer serviço da casa É melhor não contrariar Ó, meu feijão tá pronto Já tá na hora de fazer o almoço E eu tô aqui no café Gente do céu Hoje tá... Hoje tá muito... Tá muito rápido o relógio A Chilei Barbosa falou Gente, a Rafa tá muito linda Eu sabia dessa explicação da cor do olho Eu nasci com o olho azul igual o do meu avô Só que depois escureceu Inclusive tive... Inclusive tem uma cirurgia nos Estados Unidos Pro olho voltar à cor original Já pensou? Todo mundo vai ficar com o olho azul Depois eu termino de ler os outros comentários Leio mais alguns Tá bom? Terminar de tomar meu café que tá frio Tô aqui cortando e temperando um peito de frango Ainda tem um pouquinho... Ainda tem carne que sobrou de ontem também A Cistuber... A Cistuber... Perguntou lá no canal Como vai a aula com as crianças Vai daquele jeito Daquele mesmo jeito, gente Com a Helena é mais fácil Mesmo assim ainda com a Helena tem dias que lá não quer fazer Com o Gabriel já é bem mais difícil O Gabriel dificilmente quer fazer Passei pano no chão Na verdade passei pano na casa toda E hoje não é dia de passar pano Porque tá úmido, tá chovendo Mas eu passei pano Agora tá demorando um ano pra secar Já começaram a passar... A andar lá por cima Mas enfim... É que eu precisava mesmo passar pano Tava... Mesmo que... Que... Que eu não passei pano nem nada hoje Mas mesmo assim já tava úmido o chão A gente andava... Sabe aquelas marcas de pé assim que fica Quando o chão tá úmido? Tava tudo assim aqui em casa E foi obrigada... Foi obrigada a passar pano Mesmo que não fosse dia, né? De passar pano O medo da Rafa Mãe... Será que eu fiquei feia, loira E ninguém tá me falando? Eu sou bem sincera Se não tivesse ficado bonito Eu teria falado Não, não ficou bonito Mas eu gostei, né Rafa? Não precisa ficar com medo As pessoas são sinceras na verdade Se fica feia Elas falam que fica feia, né gente? Vocês são bem sinceros aí Ai, fui na padaria Comprei umas coisinhas pra tomar café Bom dia e noite Essa minha plantinha aqui Ela tá ficando tão bonita Só que olha aqui, ó Quer ver? Ela tá caindo aqui Ela grudou Aqui, ó Eu comecei a colocar ela pra dentro Ai, ela grudou Ela criou uma raiz lá embaixo E grudou Ai, olha só o tamanho da raiz que ela criou E ela tava grudando lá no fundo do pote Olha só Ela cai, ó Se eu quiser colocar ela assim Ela cai Claro que eu não vou colocar ela assim, né? Na mesa Porque não fica legal Mas Se eu quiser colocar ela ali no rack Ou alguma coisa assim Eu acho tão bonita É a mesma planta dessa daqui, olha só Aí ela vai É uma trepadeira, né? Ela vai indo pra parede Eu quero que ela vá aqui, ó E vá ao redor da porta, assim, ó Não sei se ela vai Ela vai alcançar, né? Um dia ela vai Tive que comprar água mineral Porque a água da torneira tá ruim de novo Tá bem ruim pra tomar Tá com gosto de barro É... Aí eu fui entrar, né? Na internet Pesquisar pra ver E realmente Aqui em Águas de Joinville Tá com algum problema lá E eles não sabem o que é E eles tão... Arrumando Tão tentando ver pra arrumar Mas se eles não sabem nem o que é Até eles verem o que é Acharem o problema Vai demorar, né? Eu comprei pouca água Comprei só um litro... Comprei dois... Três litros, né? Comprei duas de um litro e meio E o meu feijão que eu esqueci aqui na panela Desde a hora do meu dia Eu esqueci mesmo, gente Mas a panela manteve quentinho, ó Nossa, gente, tá quentinho E a panela E a panela tá desde de manhã ligada Ó, saindo fumaça até Desde de manhã Desde da hora do almoço Tá ligado aqui Deixa eu até ver como é que tá Se não tem que colocar mais água Eu cozinho o feijão sem tempero Sem nada E... Nossa, tá bem molinho, gente Que delícia esse feijão À noite eu não costumo fazer janta Mas eu tô pensando em fazer Hoje à noite Tá me dando água na boca Esse feijão aqui Bem temperadinho Vou colocar nos potinhos Agora pra congelar Por isso que panela De pressão elétrica É uma beleza, né, gente? Se fosse panela A que não fosse A que não é elétrica, né O meu feijão já teria queimado já Pelo menos no fundo Já teria queimado Né Mas como é É, me salva um monte Essa panela de De pressão elétrica Pra quem é esquecida Igual eu na cozinha, olha E aí Música Eu gosto de fazer feijão aqui nessa canequinha porque é mais fácil depois até pra colocar. Eu não sei gente, eu gosto de fazer em canufinha. Dourando o ar da cebola, daí já vou escutar o feijão. Vou comer só a caldinha de feijão mesmo. Gabriel e Helena pediram misto quente, estão comendo ali um pãozinho de preso com feijo. Esses dois hoje estão só provocando um, o outro. Só se provocando? A gente não provoca. Estão o dia todo brigando, um provocando o outro. Não podem nem se olhar, né? Já dá briga. O Dan não tá em casa, ele foi tocar na igreja hoje. Então eu tô sozinha com as crianças agora à noite. Ai meu Deus, queimou o fundo da panela. Olha aqui. Queimou essa panela aqui. Ela queima muito pelas beiradas aqui. Difícil. Deixa eu colocar o feijão aqui já. Gente, ficou muito bom. Agora eu vou comer isso aqui com pão. Ai, terminei de comer comigo. Gente, eu comi uns dois pães e mais aquela pratada de feijão. Mas matei a minha vontade, tava com muita vontade de comer aquele feijão. Aí, enquanto eu comia, a Rafaela me contou um filme inteiro. Não preciso mais assistir o filme, já sei tudo o que vai acontecer no filme. As vantagens de ser invisível. Mas é bonito, né? Eu não assisti, mas já sei tudo já. O que aconteceu no filme, o que vai acontecer, como é que foi. Mas é bonito, né? Ah, eu achei muito deprimente. Meu, coitado. Que tristeza. Não gosto de filme deprimente. Deprimente já basta eu. Então, pra terminar esse vídeo, eu vou... Vou ler mais alguns comentários aqui. A Camila Volg falou... Camila Volg falou... Sim, jeito estranho de fazer molho. Mas tá valendo. Não fazeria assim. Ficou muito bom o molho. Todo mundo aqui em casa elogiou bastante. Então, tenta fazer assim. Muito gostoso. Fica muito bom mesmo. A Célia Longo falou... Você faz bastante fritura. Quando vejo o espirra, espirra, fica imaginando a sujeira no fogão, no chão. No fogão e no chão. K, 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 k. Né? Sujeira é só limpar, gente. Tem os produtos ótimos pra limpar sujeira. Aquele veja cozinha. Aquele sifre, sabe? Cremoso, desengordurante. É ótimo pra limpar a cozinha. Deixa tudo... Tira toda a gordura. Tira tudo... Deixa tudo que nem novo. Então... É só usar produtos bons que tá bom. Então eu não me importo com sujeira não, porque é só limpar. Que a gente limpa a cozinha. A Adriana Cunha falou... Se fica bom quando você fizer carne, colocar maionese, misturar no molho e colocar no macarrão. Nunca experimentei fazer assim. Vou tentar fazer outro dia assim, com maionese. Nunca tinha... Tinha visto. Vou tentar pra ver se fica bom. A Raquel Castro... Meu Deus, manda esse frio pra cá. Aqui onde eu moro está 40 graus de manhã, de tarde e até de noite. Meu, muito calor 40 graus. Eu morro um calor desse. Se eu pudesse, eu mandava assim. Pena que eu não tenho esse poder. A Silvia Gusson falou... Sim, me manda o nome da música que você pôs no fundo limpando a casa. Por favor, acho ela muito linda. Muita gente me pede o nome dessa música. Muita gente acha ela bonita. O nome... Eu vou deixar aqui, ó. O nome da música, tá? Eu pego todas as músicas que eu toco aqui no canal. Eu pego na Epidemic Sound. Então, tá tudo lá. É uma biblioteca online. E eu pego de lá porque daí eu pago, né? Todo mês uma quantia. E daí eu posso pegar ela... Não dá direitos autorais, né? Daí não dá strike no canal. Porque eu não posso colocar qualquer música no canal. Senão o YouTube não deixa. A Eliane Camargo falou... Oi, C. Queria tirar uma dúvida com você. Se o seu carro é bom, quero trocar por um de sete lugares e estou à procura de um bom que não me dê dor de cabeça no futuro. Nós tínhamos um grande C... Quatro, né? O nosso carro de antes era C4. A gente tinha uma grande C4 e era muito bom. Não, era C4. Uma grande C4 era de sete lugares e era muito bom sim. Nunca deu problema nenhum. A gente trocou por um menor agora, né? Porque apesar de ser muito bom e não dar muita manutenção, mas a gasolina ele gasta bastante. Todo carro grande gasta gasolina, então a gente pegou um menor, mas econômico, já que não tem necessidade. Os três cabem atrás. Mas a grande C4 era muito boa. A Silvia Agustão falou... Se escuto você falar de frio, aqui na minha cidade é muito calor. Vou mudar pra sua cidade. Pode mudar. Aqui é friozinho, né? Bem friozinho. No verão também é bem quente, mas no inverno é friozinho sim. E é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu já vou lá editar e tudo mais. Oi. Eu gosto que eu terminar a gostar, mas a gente vai assistir um filme aqui embaixo. Não, né? Mãe, termino de editar muito tarde. Eles queriam assistir filme aqui embaixo, mas eu termino de editar muito tarde. Quando eu terminar de editar já vai estar na hora deles irem pra cama, então não vai dar pra assistir filme. Beijo, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho